Eu não achei que fosse possível, mas, meus amigos, eu sinto que temos um novo Dragon Ball Evolution. E sinto que esse vai ser o segundo vídeo do canal falando mal de alguma coisa. Antes de mais nada, eu sei que adaptações não precisam ser uma cópia exata do material original. E eu já sabia que Death Note não seria uma cópia exata do material original. Só o trailer já deixava isso bem claro. E mesmo assim, esse filme conseguiu a proeza de me decepcionar. Isso porque, pelos trailers, eu achava que o Ellie ia ser a pior coisa do filme. E não, definitivamente, não é pelo fato de ele ser negro. Eu não vou mentir. Eu prefiro quando os atores se parecem com os personagens originais. Tanto de HQs, quanto de mangás e animes. Mas, contanto que essa mudança não interfira na personalidade do personagem, eu acho que ela é aceitável e, às vezes, pode até ficar legal. Como o próprio Nick Fury, que virou negro no universo cinematográfico da Marvel. Apesar de que um problema bem específico do Ellie ser negro é que não dá pra ver muito bem as olheiras. E aí o próprio filme perde umas três cenas com diálogos, só pra enfatizar como o investigador costuma dormir pouco. E dão até um óculosinho de LED pra ele. Mas o que mais me incomodava era que nos trailers o Ellie aparecia gritando e descontrolado, o completo oposto do personagem calmo e contido que a gente vê no anime. Só que, infelizmente, esse não é nem de longe o maior problema do filme. Death Note teve a capacidade inimaginável de me deixar puto nos primeiros dez segundos que o Light aparece. Ele tava fazendo o dever de casa de outra pessoa. Na hora eu pensei, tá, então aquele aluno brilhante e popular virou um nerd que faz o dever de casa pro valentão. Mas aí, logo em seguida, aparece o cara pagando ele pelo dever. Sinceramente, eu não sei se não é ainda pior. O protagonista responsável por julgar o bem e o mal e se postar como o deus do novo mundo aparece sendo um corrupto de índole questionável em dez segundos de filme. Ok, Wagner, calma, isso aí é só uma adaptação, não se esquece, esse aí não é o Light que você conhece. Bom, depois disso o Light pega o caderno, a gente vê que ele é um adolescente bobo apaixonado por uma menina da escola, começa a chover, tem uma confusão, um valentão se aproveitando de um garoto mais fraco da escola e o Light decide intervir, até pra chamar um pouco da atenção da menina que ele gosta. E aí ele age que nem um idiota e acaba levando uma surra. Ele vai confrontar o cara falando que ele é repetente, que ele é de maior e que ele não pode bater no Light porque senão ele vai ser processado e, cara... Enfim, é uma cena pra mostrar que o Light é um babaca, eu só consigo ver essa utilidade pra aquela cena. Poderia ser pra mostrar que ele se importa com os mais fracos e que ele tem um senso de justiça, mas fica tudo meio dúbio quando parece que ele tá meio que tentando impressionar a Mia também e a cena acaba não tendo esse impacto, ele só parece um babaca, velho. Ou seja, ele realmente é um nerd que apanha do valentão, só que ele também é um corrupto que faz a lição de casa pros outros em troca de dinheiro. Começou bem, hein, Light? Aliás, é incrível como os americanos não conseguem fazer um filme de adolescentes na escola sem partir pro clichê do protagonista se metendo com os valentões. Até nisso, esse filme se parece com Dragon Ball Evolution. Porque até o Goku eles colocaram tendo uma briga com valentões da escola. Tá, aí depois disso a Misa, ou Mia, né, foi cuzona pela primeira das várias vezes ao longo do filme e fez o Light pegar a detenção e deixou o valentão se safar. E aí nessa hora aparece o Ryuki e ele te faz ter aquela esperança, aquele fiozinho de esperança pensando, tipo, caralho, pelo menos o Ryuki parece que vai ter um pouco a ver com a sua contraparte original. Mas infelizmente ele também tá ali pra nos fazer lembrar que esse filme não só não quer ser uma adaptação fiel do mangá e do anime, como faz todo o esforço do mundo pra mudar tudo que puder da obra original. Sério, a única coisa que esse filme tem que parece com Death Note é o nome do filme e dos personagens e o caderno. E até isso só aparece mesmo, porque até os nomes e as regras do caderno são diferentes. O Ryuki aparece e a primeira coisa que ele faz é induzir o Light a matar pessoas malvadas. Cara, uma coisa muito frustrante dessa adaptação é que eles não simplesmente mudam totalmente os personagens. Parece que eles transformam os personagens no completo oposto do que eles são no anime. No mangá, o Ryuki era um deus da morte neutro e entediado que jogou o caderno na terra, mas ele queria só assistir as coisas acontecerem. Como que a gente faz o oposto disso? Um deus da morte que tem a obrigação de passar o caderno pras pessoas matarem outras pessoas e que quer, propositalmente, manipular o usuário do caderno pra que ele faça isso. Então, ao invés de ser um espectador neutro, o Ryuki virou um deus da morte sádico e manipulador. É quase como se fosse pra desenhar assim, Olha, esse personagem é o vilão. Tem até uma anotação no caderno. Não confiem nele. Não confiem no Ryuki. Ele é o vilão. E isso só torna o Light um personagem mais bosta ainda. Porque ele, que era pra ser a mente brilhante por trás da trama, passa praticamente o filme todo sendo manipulado pelo Ryuki e pela Mia. E eu juro que eu realmente tava me esforçando pra apagar da cabeça tudo que eu sabia sobre a história original e assisti aquele filme como se fosse uma coisa completamente nova. Nessa hora, eu comecei a pensar no filme como se fosse em um universo paralelo. Tipo, o que aconteceria se o Light e o Ellie fossem outras pessoas com uma personalidade diferente, mas motivações parecidas, vivendo em outro país. Só que é complicado, porque a essência de Death Note é praticamente a interação entre os dois protagonistas. O anime é muito mais sobre a relação do Ellie com o Kira do que qualquer outra coisa. Tanto é que quando o Ellie morre, o próprio anime acaba perdendo muita qualidade. Me parece que a visão que o diretor teve da história foi muito rasa, muito superficial, porque ele próprio chegou a falar numa entrevista que ele preservou a essência de Death Note no filme. Eu não consigo ver aonde. Ele fala que preservou aquela trama de gato e rato envolvendo o Kira e o Ellie. É mesmo? Com o Ellie descobrindo a identidade do Kira em, tipo, dois minutos? O problema é que no anime a gente tem uma trama de gato e rato entre dois gênios da lógica e da dedução. E no filme a gente tem um investigador maluco contra um adolescente babão que faz tudo que a namorada psicopata manda. Aliás, tem isso, né? Parece que eles tentaram aliviar o lado psicopata do Light transferindo isso pra Mia, que é de longe a pior personagem do filme. As motivações dela não fazem o menor sentido, o relacionamento dos dois é completamente retardado e a única coisa que ela faz durante o filme todo é ser uma grande filha da puta. Tipo, o que exatamente uniu os dois? São dois adolescentes que compartilham um prazer mórbido em ver a morte dos outros. Porque foi basicamente por isso que eles começaram a conversar, né? A forma como a cabeça do colega de escola deles foi destruída. E é só por causa disso que o genial Light tem a brilhante ideia de mostrar pra ela o caderno que ele usou pra matar um cara. Mas ele deu sorte porque ele fez isso com a única líder de torcida do mundo que não achou ele um maníaco assassino psicopata maluco. Aí nós temos um casal de adolescentes góticos, sádicos e psicopatas matando bandidos porque sim, mesmo tendo uma moral visivelmente deturpada, trabalhando ao lado de um Deus da Morte manipulador e maluco contra um investigador desequilibrado e explosivo. Essa é a essência de Death Note. Olha, eu certamente assisti o anime errado. Se o diretor acha que ele manteve a essência de Death Note, fica bem fácil de entender por que todos os personagens estão tão cagados. Ele acha que a essência do Ellie é comer muitos doces e sentar de um jeito estranho. E não ser um investigador calmo e brilhante. Ele acha que a essência do Light é ser um adolescente que mata criminosos. E não ser um estudante genial, extremamente correto, mas que tá cansado da podridão do mundo ao ponto de sacrificar a própria vida pra acabar com a maldade. Cara, é exatamente por usar só o nome dos personagens, mas cagar completamente com a essência deles, que Dragon Ball Evolution é uma merda. E é exatamente por preservar a essência dos personagens principais, que mesmo mudando toda a história, os fãs amam as adaptações da Marvel. Esse filme de Death Note seguiu direitinho todos os passos de como destruir uma adaptação e fazer todos os fãs odiarem o seu trabalho. E isso que eu ainda nem falei das regras novas que eles colocaram no caderno, que segue só pra fazer um roteiro preguiçoso se desenvolver, só que vai deixando um monte de furos no caminho. A forma como o Light controla o Atari é muito imbecil, além do fato de ter funcionado com ele escrevendo só o Atari, que obviamente não é o nome completo do cara. Na verdade, esse deveria ser só um codinome, né? Afinal de contas, o brilhante L tomou todo o cuidado pra esconder o próprio rosto e o próprio nome, mas deixou a pessoa mais importante do mundo pra ele completamente exposta. Sem contar que ele foi a público confrontar o Kira sem ter nenhuma evidência concreta de que o Kira tinha restrições na sua forma de matar. Totalmente diferente do L de verdade, que fez um teste, né, pra confirmar, e só se revelou quando ele tinha certeza de que as únicas formas que o Kira tinha de matar era com o nome e o rosto. Ah, mas no filme ele falou que todas as vítimas do Kira tiveram o seu nome e o seu rosto divulgados, e que por isso que ele fez essa dedução... Ah, é, genial, né? Se não fosse o fato de que todos os criminosos fechados têm o seu nome e o seu rosto divulgados. Essa dedução dele foi tipo... Nossa, todos os criminosos que o Kira matou tinham duas orelhas. Então, ele só pode matar quem tem duas orelhas. Eu vou cortar aqui uma das minhas orelhas e assim ele não vai mais poder me matar. E aí eu vou poder sair a público e confrontar ele. Mas o final certamente foi feito na medida pra fechar tudo com chave de merda. Primeiro que aquela reviravolta da Misa sendo a responsável pela morte dos policiais só surpreendeu mesmo quem não tinha a menor ideia de nada do Onimina. Aliás, eu fiquei surpreso foi com a burrice do Light de ter achado que aquilo tinha sido obra do Ryuki, sendo que tava extremamente óbvio o tempo inteiro que tinha sido a Mia. Aí depois teve o lance de poder desmatar alguém queimando a folha do caderno em que o nome daquela pessoa foi escrito, mas só podia fazer isso uma vez. Meu Deus, que roteiro preguiçoso, cara. Tipo, pra que essa regra servia originalmente? Ah, você pode retirar o nome do caderno, mas só um? E você não pode errar na hora que tá fazendo isso? Pra quê, velho? Qual a utilidade disso? E aí nós temos uma cena ainda mais absurda que a cena da roda gigante. Aquela é uma verdadeira atrocidade. O Light fala que escreveu o nome da Mia no caderno, mas que só mataria ela se ela pegasse o caderno dele. Puta que pariu, Light. Tu não cansa de ser burro, não, velho? Esse desgraçado não leu todas as regras do caderno? Esse Death Note do filme funciona com múltipla escolha, por um acaso? Pera aí que eu vou matar o Latino aqui. O Latino vai morrer se... Não, porra! Se tu escreveu a merda do nome da pessoa no caderno, ela vai morrer. Simples. Acabou. Tem um monte de regra no caderno? Tem. Mas a parte de, escreveu o nome da pessoa, ela morre, não é tão difícil assim de entender, né? Ou seja, na hora que ele escreveu que a Mia morreria ao pegar o caderno da mão dele, isso iria acontecer. Já não era mais uma opção dela. Até porque, se o caderno funcionasse assim no filme, a própria Mia poderia ter feito isso, né? Ela podia ter escrito lá. O coração de Light vai parar de bater à meia-noite se ele não entregar o caderno para a sua namorada. Apesar de que aquela regra de queimar o nome da pessoa abre mais um furo aí, né? Porque no filme, o caderno meio que consegue tornar uma pessoa manipulável por dois dias. Então, era só a Mia ter escrito que o Light daria o caderno para ela dois dias antes de morrer. Aí ele vai lá, dá o caderno para ela, ela arranca a página, queima e pronto. Resolvido. Ah, mas talvez não dê para manipular a pessoa para obrigar ela a ceder o caderno para outra. Bom, isso não é dito no filme, então continua sendo um furo de roteiro. Além do mais, se no filme você consegue colocar uma condição para a morte de alguém, então eles nem precisavam usar essa regra de queimar o nome da pessoa no caderno. Era só ela escrever, o Light morrerá se a Mia cruzar os braços. E aí ela ameaça ele usando isso. Olha, ou você me dá o caderno, ou eu cruzo os braços e você morre. Aí ele cede o caderno para ela, que era o que ela queria desde o começo, ela fica dois dias sem cruzar os braços e pronto. Ele não morre, não acontece nada, não foi cumprida a condição. Beleza. É como eu disse, essas regras novas foram muito mal elaboradas e encheram o roteiro do filme de furos. Cara, não deu. Na boa, o filme é uma merda. Os personagens são todos rasos, com motivações bem pouco convincentes. A trama só funciona nas partes em que é parecido com o material fonte. E isso acontece em tipo 10% do filme só. Toda a parte nova, tudo que eles fizeram para tentar se diferenciar do material original, tudo ficou chato, ficou fraco, ficou bobo, ficou cansativo, ficou às vezes até errado, como eu falei aqui. Cara, eu não gosto de ficar pagando de culte, inteligentão, que manja mais que os outros. Só que esse filme passou muito a impressão de que ele foi feito por alguém que leu o mangá por cima e que não conseguiu entender direito. É muito difícil você escrever uma história sobre dois gênios, porque pra fazer isso você precisa ser genial. E esse filme passa muito, mas muito longe de ser genial. Olha, na melhor das hipóteses, ignorando a obra original, pensando que esse filme é a primeira versão de Death Note que existe, a gente pode dizer que ele é um filme trash, meia boca, com um plot muito interessante, mas que também é muito mal aproveitado. Analisando como um filme individual, sendo bem generoso, eu dou aí uma nota 4. Agora, como uma adaptação, eu dou nota 0 sem nem pensar duas vezes. É uma pena, mas não foi dessa vez que Hollywood acertou num filme baseado em anime. Mesmo assim, quarta-feira a gente vai lançar The World, a primeira abertura do anime. Era pra ser por causa do filme, mas, quer saber? Melhor não. É só porque a música é legal, o anime é muito bom e a gente já tava devendo ela pra vocês faz muito tempo, então, quarta-feira vai ter esse cover aí pra vocês. Se gostou do vídeo, da crítica, se concorda, discorda, enfim, deixa ali embaixo nos comentários a sua opinião. Deixa o seu joinha também, isso é muito importante pra divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal, sempre tem vídeo muito bom aqui, caso você ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui, até quarta, valeu!